Esta iniciativa foi uma forma de formalizarmos algo que já fazemos diariamente, que é vestir a camisola do funcetor, algo que fizemos hoje literalmente e que fazemos todos os dias. A SKPF é uma marca que acreditamos, é uma marca que nos dá garantias. Logo hoje decidimos fazer uma ação que pudesse privilegiar os clientes, portanto premiá-los pela escolha da marca. Isto é uma ação nacional, está presente nas quatro lojas a nível nacional da OneDrive e nos dois armazéns da S-Parts, em que todos os pedidos têm uma oferta especial deste funcetor. Para além disso temos uma campanha exclusiva em vigor para conseguir capitalizar um bocadinho mais o evento que está a duração do mês de junho, portanto em compras de um determinado valor vai ser feita uma oferta no final do mês. Hoje temos muitas coisas divertidas para as crianças, temos uns puzzles para colorir, temos elementos mais relacionados com a praia, temos também toalhas de praia, que é a tal campanha que estava a mencionar, portanto por cada 500 euros em compras da gama asiática da SKPF, um produto novo que estamos a promover, tem a oferta de uma toalha, portanto temos diferentes iniciativas para os diferentes clientes. A SKPF é um dos sponsors da rede Topcar, é um parceiro que queremos ter com a rede, visto que promovemos peças certificadas e peças de primeiro equipamento, então aproveitamos esta campanha e cada intervenção feita hoje na rede Topcar a nível nacional tem a oferta de um brinde de dia da criança com a parceria da SKPF. Esta ação vai-se repetir ao longo do ano, esta é a primeira de cerca de 3, 4 ações que vamos fazer este ano com outros parceiros, é um evento que não vamos massificar, é um evento muito especial para os parceiros que temos ao longo do tempo para a empresa, portanto é algo a repetir até dezembro deste ano. Estas iniciativas são sempre muito importantes para um fundador, especialmente quando temos um parceiro que acredita, aposta e valoriza a nossa marca. Foram delineadas desde o início do ano as várias atividades para fazer com este parceiro em específico. Esta é uma das que gera imensa visibilidade e portanto nós estamos não só aqui hoje, mas tem a equipa toda distribuída pelas 4 lojas da OneDrive, tenho o meu colega Francisco Teixeira em Faro, o Diogo Reis na São José, São João da Talha e o José Oliveira na loja do Porto. Fizemos anteriormente também já com uma outra empresa do Grupo Norte, com a CV Punch, correu muitíssimo bem, estamos a ter um ótimo feedback e eu estou convencida que vamos ter um ótimo feedback também aqui desta. A grande mais-valia do dia de hoje é realmente das pessoas virem fisicamente e nós preparamos um grande leque de ofertas. Mais de nada para a área do negócio, nós estamos a dar vales para as compras ao longo do mês. A campanha é lançada hoje, mas vai decorrer até final de junho. E como hoje é o Dia Mundial na Criança, não quisemos deixar de ter uma prenda especial para as crianças, enfim, para dar às pessoas que vêm às lojas e para levarem para as crianças, incluindo também a rede Topcar, que também está envolvida, portanto todas as pessoas que foram hoje fazer a manutenção ou qualquer intervenção na rede Topcar do Grupo, também recebe um brinde específico para o Dia da Criança. Nós estamos disponíveis para fazer, não só com este parceiro, mas com todos os parceiros que nos desafiam para fazer dias em que dão preferência pela marca SKPF, temos feito algumas durante o ano, vamos ter mais até final do ano. Nós como marca estamos sempre disponíveis para apoiar os parceiros que queiram apostar na nossa marca e na promoção e na dinamização da nossa marca. As coisas estão a correr muito bem, faz parte da nossa estratégia. Nós na SKPF não temos uma estratégia para o mês a seguir, temos uma estratégia a médio e a longo prazo. E o que é facto é que este ano as coisas estão a correr muitíssimo bem, nós estamos a crescer a dois dígitos, até estamos de alguma forma a ficar um bocadinho apreensivos como é que vai ser o segundo semestre, mas no fundo os resultados são furo de fruto do nosso trabalho, das parcerias que desenvolvemos, das atividades que fazemos em conjunto com os nossos parceiros de negócio e temos toda a gente a crescer com o SKPF, o que é ótimo e estamos realmente muito contentes.